Fala galera, que que a gente tá falando de ti aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de OSM galera SA Online Soccer Manager aqui pra vocês, galera no último vídeo a gente foi muito bem conseguimos dar uma vitória Contra a equipe do Afinal, só tô até me esquecendo aqui, mas beleza que foi aí, foi, foi quinta, foi quinta, não foi sexta-feira Foi sexta-feira aí, o vídeo que vocês viram aí que eu postei, hoje aqui ó, bora ver aqui o jogo que a gente fez aqui contra a equipe do Fluminense Jogou muito, a gente viu ali ó, três adversários ali no Fluminense, jogando dentro de casa, agora estamos aqui ó, em quatro colocadas ali com 13 pontos E também bora ver aqui ó galera, nossos também parceiros também que tão jogando aqui ó, nossos adversários, não é nosso adversário não Nossa adversário aí do campeonato que está aqui, nosso parceiro que eu digo aqui ó, do Bahia, do Bahia aí nosso parceiro que é BBC Gamer também tá fazendo uma série galera Segue lá, vá lá no canal dele também, ele tá fazendo uma série aí de Soccer Manager, de Online Soccer Manager também, de OSM ele tá fazendo essa série também Tá lá passando no canal dele lá, tá aquela força, se inscreve lá no canal dele e de que foi aí que você veio pelo Tic Game aí galera Foi aí que vocês se inscreveram no canal aí, então bora ver aqui ó, como é que foi aqui o Bahia, o Bahia foi bem também ó, foi ó, BBC Gamer Começou, foi bem nessa sétima rodada aí do SM pelo campeonato aqui ó, a gente ganhou de 3 a 0 ali para a equipe deles Então bora ver logo aqui como é que foi nosso desempenho aqui em campo galera, bora ver como é que a gente se saiu aqui em campo Contra a equipa aí do Fluminense, só que a gente no primeiro tempo, Minas já fez um gol ali aos 16 minutos André fez ali aos 36 minutos, do primeiro tempo só teve esses dois lanços aí, foi dois gols da gente E no segundo tempo ali já começou ali o orelhando ali, a equipe de Fluminense ali recebendo um amarelo ali com um empurrão Ele deu um empurrão ali, foi um jogador da gente E a gente sim, ela tem que até, mas toda vez eu me esqueci a mostrar a vocês as contratações que eu fiz Eu fiz duas contratações, não fiz, mas foi três, foi três contratações, foi dois zagueiros e um volante aqui Então, dois zagueiros e um lateral pela direita, que eu contrato, parece que o lateral pela direita já mostrei a vocês Mas depois eu mostro também de novo, ó, eu contratei esse mendigano aqui, ó Ele já recebeu o amarelo ali, foi a estreia dele, já recebeu o amarelo ali aos 55 minutos André aqui, ó, fez uma assistência ali, recebeu uma assistência aqui de mendigano, ó O zagueiro ali entrou bem, já deu uma assistência aqui, ó, para André, André fez ele aos 74 E aqui, Mina recebeu o amarelo aqui, ó, os 86 minutos aí do segundo tempo E acabou o jogo assim, acabou o jogo assim O cara do jogo foi aqui, ó, André, jogou muito Foi o homem do jogo aí, melhor em campo A gente no jogo, ó, fez três gols aí, foi o único gols que teve Aqui, ó, chute, a gente, nossa, a gente deu 14 chute contra a nova ali da equipe do Fluminense Aqui, ó, em conversão de bola, a gente ficou com 20% Eles ficaram com 0%, escanteio, gente, 10, escanteio contra 3 Faltas, né, ali, ó, 17 faltas contra 14 Faltas, a gente fez muito ali, mas ainda foi que não foi nenhum jogador expulso da gente Também nenhum suspenso, aqui, ó, cartões amarelo ali Teve dois cartões amarelo Posto de bola, a gente ficou ali com 63% de posto de bola contra 37 deles Aí foi ali no 4-3-3-B formação Eles também vieram na mesma formação com outra gente Contenção de bola, aqui, ó, na atenção de bola, aqui, foi mais do meu campo Um ataque da gente, também, a gente ficou ali com 29% Ali é contenção ali no ataque deles E na zaga, ele só foi 20% Bora ver aqui, ó, desse aqui Nossos jogadores, aqui, foi, nossa, foi todo mundo bem no jogo Ó, a Genuoli, 7, Mena, 7, Palois, 7, sim, ó Outro contra, contra a TQ, foi esse Palois Outro zagueiro Mendejane, ali, foi o outro Sete, Coque, aqui, ó, parece que eu contratei, foi no último vídeo que vocês, que eu postei Eu não sei, eu não lembro, parece que eu contratei os trechos Então, não sei, se você contratei os três, estão jogando muito bem Esse Anderson também vem de contratação, aí, ó Feio 8 também vem jogando muito bem, eu coloquei para vender Mas depois, não vou vender mais, tirei do lado da venda Terrence, Tchela, aqui, ó Feio 9, ali, Diego Souza, Feio 8 Marquinhos, 8 André, 8 E o Oswaldo também, ótimo, jogou muito, nossa equipe Ele foi muito bem, aqui, contra a equipe, ali, do Fluminense E para ver, aqui, os outros times, aqui, ó Os outros times, que o Bahia, ali, ganhou de 4, ali, para a equipe de São Paulo O Corinthians, ali, perdeu para a equipe do Vitória Jogando em casa, nossa, foi mal, hein Foi mal, aqui, o Corinthians, ali, perdendo por Vitória Deixa eu ver, com o Vasco Ganhou de 1 a 0, para a equipe do Palmeiras Botafogo 0 a 0, ali, contra a equipe da Ponte Preta Cruzeiro Ficando 1 a 0, ali, contra a equipe do Atlético Goianense Coritiba, ali, empata, aqui, contra a Chapecoense O Flamengo, perde, foda-se, dentro de casa, galera Dentro de casa, aqui, ó O Flamengo, perde, aqui, para a equipe do Atlético Mineiro Teve o Santos, também, aqui, ó Deixa eu descer, aqui, mais um pouco O Santos, aqui, ó Ganhou de 4 a 0, ali, para a equipe do Grêmio Nossa, o Grêmio, foi mal, hein Nessa rodadinha, vai ser, no nosso próximo adversário Vai ser, aí, o Grêmio, na próxima rodada Aqui, ó O Atlético Paranense, empata, aqui, contra o Hava Bora ver, aqui, ó Bora ver, aqui, quem vai ser, aqui, nosso próximo adversário Na próxima rodada Na próxima rodada, vai ficar assim, ó Cadê? A gente vai pegar aqui embaixo Aqui embaixo, a gente vai pegar o Grêmio Com a mosteira de vocês Bora começar aqui de cima Tem o Palmeiras, aqui, contra o Santos Tem o Atlético Goianense, contra o Flamengo Tem o Havaí, contra o Botafogo Tem o Fluminense, contra o Atlético Paranense Tem o São Paulo, contra o Vasco Tem o Chapecoense, contra o Cruzeiro Tem o Vitória, contra a equipe do Curitiba E tem aqui, o Grêmio, contra a gente, aqui Contra o nosso time do esporte Tem aqui, o Ponte Preta, contra o Corinthians Tem o Atlético Mineiro, contra a equipe do Bahia Esses são os jogos Nossa, e aqui o árbitro Esse árbitro aqui, gosta dela vermelha Cuidado aí, Bahia Cuidado aí Com aqui esse árbitro aí Que ele não bota agressivo, não Senão ele vai expulsar os jogadores Beleza, bora aqui, ó Bora ver aqui como é que está aqui nossos jogadores Botei alguns pra treinar aqui, ó Esse André aqui, eu botei ele Botei Richel, botei Mine E botei a Genoa, galera É botei eles aí, porque Só vai ter jogo aí só amanhã, hein Amanhã e dá tempo, 4 horas aqui Vai se passar aqui Também, ó, quero mostrar aqui vocês o negócio aqui do estádio Aqui, galera, aqui no estádio, ó Eu também, ó, tô em treinamento aqui Tô investindo muito em treinamento Já estamos ali nível 1 Rumo ao nível 2 aqui em treinamento Vou investir mais aqui Porque a gente vai precisar mais disso aqui, ó Pra evoluir nossos jogadores Sim, também, ó, botei aqui o dinheiro aqui na poupança Eu não sei pra que serve isso, não, galera Eu botei aqui só porque eu vi A galera aí botando, ó E eu não sei pra como é que se funciona Nesse na vossa poupança aqui, não Se você souber, deixe aí nos comentários Vai me ajudar bastante Ela vai me ajudar bastante Já botei ali 17 mil ali 17 mil, ou 17 mil É milhões, né, ela 17 milhões ali Já botei ali na poupança Então, bora voltar aqui, ó Na página aqui Na página aqui inicial Bora ver aqui, agora Bora ver aqui A gente tá aqui Eu já mostrei a você aqui em 4 Colocado, subindo aqui na tabela Agora o Santos, o Vasco Não quer perder pra ninguém Tá invicto aí no campeonato Ainda quase aqui alcançando Aqui, ó O Bahia aqui está com Com 16 pontos Bora torcer Pra todos nós aqui Não Só nós dois aqui ganhar Porque aqui Quando eu tô acompanhando também Aqui a série aqui de De BPC Game E aqui eu não conheço não Esses dois aqui não Bora torcer pra eles perderem Esses próximos jogos aí, galera Um transferência Aqui, ó Contratação Aqui o Atlético Mineiro Contrata aqui Caldara ali Nossa, por 19 milhões ali Tá com um bom dinheiro ali A equipe do Fluminense Galera, eu acho que é Tudo que eu tenho que mostrar Aqui a vocês A gente pode até fazer Uma mistura aqui, ó De ser, eu vou mostrar aqui O meu Como eu tô deixando aqui Meu time Na escalação aqui Eu tô deixando aqui, ó Cadê Esse time aqui, galera Porque eu tô Nossos titulares ali, ó Tão treinando Que é André Richelli Mina E a Geno aqui Aí eu deixo esses jogadores aqui, ó Que não são titulares Aqui no time E por enquanto ali Que estão treinando Quando eu for amanhã Quando eu for depois Eu tiro eles E boto aqui no time Aí bota aqui no time principal E a gente já vai pro jogo Já vai pro jogo lá Contra os nossos adversários Nós estamos envolvendo aqui Nossos jogadores Everton Felipe Tá com um overall de 58, ó Vai estar com 58 Não, foi 58 Não, foi 68 Já vai, é o 58 Tá com 68 ali Já tá com um overall de 70 Tá evoluindo muito aqui Eu acho que depois Vou evoluir aqui Roteiro também Que é um bom jogo Eu tô evoluindo aqui Tomás Esse Ronaldo Aves Eu acho que eu vou vendê-lo E vou contratar um outro Zagre Um outro Zagre Pra nossa equipe E o Luiz Carlos Eu vou deixar aí Mais pra frente Eu vou vendê-lo também Magrão eu vou vender Eu vou botar magrão Pra vender Só vou esperar aqui Um pouco Esse Lucas aqui, ó Eu vou ler mais um pouco Aí eu vou vender Porque nosso titular Vai ser aqui A Genoa Já tá ali Com overall de 66 Ele tá evoluindo muito rápido Aí nosso coleirão Nossa, coleirão não Eu tô voando Aqui é o André André aqui A Genoa tá aqui A Genoa tá com overall de 73 Beleza Se eu ver Eu acho que é tudo Que eu tinha mesmo De mostrar pra vocês Não tem mais o que fazer Aqui, ó Tudo aqui eu tenho que mostrar A tática especialista Aqui Eu já mostrei A você aqui No último vídeo Então, é Tudo que eu tenho que mostrar Tá isso aí, galera Esse é o nosso time Que a gente vai pra campo Não é esse aqui Eu vou botar aqui Nossos titulares depois Então é isso, galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto A vocês Se inscrevam no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social, galera Jogos e seus amigos E até o próximo vídeo Fui